Abertura A voz em seu palco, com aplausos, os velados, venha lançar a carne com o Pacho Vivero! A voz em seu palco, com aplausos, venha lançar a carne com o Pacho Vivero, venha lançar a carne com o Pacho Vivero! A voz em seu palco, com aplausos, venha lançar a carne com o Pacho Vivero, venha lançar a carne com o Pacho Vivero! A voz em seu palco, com aplausos, venha lançar a carne com o Pacho Vivero! Isso é que você não viu o meu joelho. Até é uma desgraça, senhora puta, que quer ganhar agora. Agora, a comida do Natal é de uma falta de gratididade absurda. Arroz, salameta, uva passa. A farofa tá ruim, uva passa. O frango tá ruim, tá? Tá, uma farofa, uva passa, enfia o cubo frango. Porra bicho, eu entendi a posição de frango assado, esse ano, de olhar pro chester. Ele é grande, caralho, o bicho é grande. Olhou pra mim e se sentiu um pouco grado, né? Me colocou a sua cabeça, eu não morro aqui desse negócio. Um bicho grande gostou do seu colher. Dá pra dormir e comer dos dois jeitos, né? Você come bem, depois você vai sair a minha filhão. A tal sem ter aquelas crianças correndo lá, voando. E criança é uma velha, né? Ele se juntou, meu Deus. Vocês sabem, senhoras e senhores. Vocês! Você achou que você era minha filha, que a mulher já achou? Vocês se juntas com mim, é só pra fudê-la, né? Crianças e festas aliás, olha que nem sabonete de sal, né? Sempre tão pequeno que tem que usar minha filha. Honror! E a avó? Quem é a avó? A avó chega atrás da avó. A avó chega a avó, casuí, dos meus pais novos. Eu tenho um pisapô que não é que eu sou maravilhista. Porque eu tenho três. É lá no músico, ligada lá no outro barco. Olha o legal, olha o legal. Esse cara pega a roupa do sofá, senta a roupa. Teodrima! Teodrima gripe! Viu quem ouviu? O que eu não sentia? Não vi porra nenhuma. Não vi porra nenhuma. Aqui que jantar leva a avó, vou jantar. Não, não vi porra nenhuma. Corpo que fica, a avó deixa pra ela, você não se prazer. O cara que eu queria a tentadora, é bom, é caraca, leva a avó, vai cacar. Parece uma comunhão, uma TV portátil, a avó, não é porra. Porra, 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 que que trouxe essa merda na boca? E agora cada um lá vai no mirando. O outro já não tem as presentes. Pra todo mundo, né? Vários presentes, é a porra do mundo secreto. Mas ela é um presente genérico aqui, assim, tá bem? E agora até tem coisa assim, como se as inventas da porra? Todo mundo quer essa inventa, mas inventar o mundo secreto que vou lá. O que é isso? Você vai para o presente e eu gostar do seu presente. E vem depois do nosso... Opa! Ai que puta! Vocês não fizeram? Uma família dela, sim? Tá fudido, cara. Vai ter uma garganta. Daqui a pouco eu vou entrar, meu amigo. Você vai ensinar o presente pra mim, cara. Esse presente é pra mim. Olha o orgulho. Vocês estão fudindo, gente. Uma melhor coisa aí. Uma boa, uma boa, uma boa. Olha o Cabo Natal! Eu falo, quer saber Cabo Natal? Quando eu vou me divertir, eu vou... Vou pra praia. Pessoal, todo mundo vem com a praia. Não pra Matinho. Com praia. Praia bacana, praia legal. Buscar uma boa. Tô tranquilo, vão passar uma tranquilidade na praia. Ele pediu o inteiro desse tipo. Todo mundo vem pra fora, tá legal? É. Pra que condicionamento, fila, falta dava. Mas você alugou uma casada que cadê oito pessoas tranquilamente. Feito 36, não é verdade? Mas tá piorinho. Dois banheiros, né? Uno funciona, tá mais ou menos. É aquele banheiro que dessa que você vai fazer por semana. Fala com a história de você levar uma boa vida com a roganta. Uma revista de uma boa vida com o menininho e fala, vai cagar pra você. É considerado, né? Só tem que se vai cagar no meu povo. Pior que isso, você só tem que dar descarga duas vezes. Já sabe que vai dar descarga duas vezes? Pior que você tá com a cabeça, o queimbozão fica... Hrrrrr! 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 É isso aí. Se eu pudesse pegar de boca eu não descoço. Hrrrrr! Hrrr! Hrrr! Hrrrrr! Tomando um burro, todo mundo em casa. Todo mundo em burro, todo mundo em casa, todo mundo em casa. E se tá na praia, tô na praia, tá bacana. Qual missão é todo o mais fácil de ele ter que ser na praia? É, não. Então qual missão é? Qual missão é o mais que vê negócio em tudo? Se vai na praia, porra, o senhor está ali. Abrindo esse pizza dele, não é? Inconvenência, né, dele? Assaltaram essa merda. Acorda, ele fala aqui, foda-se aqui, assaltaram. E a fórmula do pobre, ele trabalha no tempo, ele é inscrito. Então eu tô pedindo, vai pra praia, ele parece um boneco, mas a bicha é dona de súmita. Prêmio e de súmita. Na casa do filho da puta, eu pedindo embaixo do sofá, que panou ele, não dá nem banho o banheiro. Na praia do caçado, eu tomo a súmita, na casa do que foi de tudo. Vem a galera. E olha que as distâncias na praia dela, gente, pra caralho, né? Sobe o povo logo ali, logo ali, na puta aqui, pra ver a loja. Aí eu pego o bem, o amor, geralmente o amor roga, ó. Com saco cheia, dá pra beber, e ele não conheceu. Ele fala, por favor, uma manada. Não, não dá nem desculpa. Vai, 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 vai. Aí ele pega. 300 metros de barra. Não vou voltar. Ele volta. Senta na porra da cadeirinha, toma 18 pequenininha, 25 cerveja, na hora de levantar o cara da pequenininha, o cara do filho, o cara da canca, todo mundo vai levantar, ele tá parecendo uma gotinha, então é um lado que ele ficou ali, parece um croquete, ele vai pra porra, contada porque ele tem que ir, ele tá cozido, sabe como é o cara que gosta, tanto de medo, sabe o que é necessário, você deve pagar, o cara da cozidão, ele tem que ir no início, sabe a coisa que vai no alto, vai no mar, passando um novo, ou ideia indecil, essa de paixão não foi na praia, mas acaba deixando uma merdosa, esse porquê, pelo amor de mim, foi o que é da puta que ele deve sair em pé, não é uma coisa, você vai pra praia, e as mulheres põem assim, uma letra, os homens põem uma branca, tem colher e tira, tem que comer o bando, tem que escrever o que quer, tem que botar fogo o que não quer, mas se ficar com que não você tá fazendo porra, dá pra isso no peito, você acaba falando na metade de... e é que eu não påoizai, você parece alemão de umas coisas, ano, a gente chega na praia nevei empolana, pronta, atura e cebado, U companheira cumprante la pagina manchado, não, pô, e fecho pra caralho a cumprante, ela meいla, tá com os womes satelera, eu amei2020, então, da culpela, os paraguantes, você não fosse pra aquele sentido que nesse processo era até capaz de ela voçar e comer melhor, né. Mas uns máquinas do corpo, uns tecidos da medicina de mágica, chefe de vento, uns 10 de chacunha, se é uma puta coisa que não precisa ser externo. Então você vai jogar um pouquinho a vida do cara. Então você vai tomar um cúmulo em cabelo. Aí, passa isso tudo. Você fala, vamos pular onde? Tem que pular onde? Tem que pular onde? Cadê esse exercício? Aí tem que pular onde a gente vai dar certo. Como se tivesse dando certo. Aí você vai pegar a mão de canhão. Aí tem mais um cúmulo. Aí você nunca sabe se pular onde a gente vai dar certo. Aí você nunca sabe se pular onde a gente vai dar certo. As pequenininhas, a barreira, não? A meia grande. Não é que gosta? Pai, todo mundo é fora. Tem que ter um puta saco pra cantar. Essas festas da sociedade. E todo mundo tem um bebê. Então, ninguém puta saiu de vestir com um bebê. Eu desculpa. Onde você me julgava, cara? O que é isso? Eu tenho essa festinha de colega. Estudei, meu Deus. Isso aqui não é bom diferente para ganhar. Aí começa o ônibus que você vai trabalhar, é louco. Trava, mas. Viajando muito, né? Você mora em São Paulo. Mais viagens para casa. Viados livre de avião. Não gosto de viajar de avião. Acho uma merda de avião. Não tenho medo, quero dizer, nem medo de avião. Não tenho medo. Eu tenho preguiça. Eu sou cremeu. É, não, você chega, é quase, é quase como o Rio Rio, foi pro Rio, foi no ano passado. É quase como o São Paulo, o Rio de Janeiro. Porque você chega perto do mundo, vai o corpo, descarrega, todo mundo pode ter, né, depois. Então tá, hum, é grande, mas você vai lá porque é, você pega aquela filha da boca, também uma droga. Cinquenta minutos, uma hora, chutando uma mala, que não dá no coprinho. Parece aquela porra que ele joga no celular. Tá, 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 tá. Você pega o seu, fazer o seu chequinho, sua perna tá doendo e a passagem. Você pega um peito, tem a minha roca, ela paga de inteligência, tá, tá. Coisa grande, curtei, gostava, você gosta de pegar o lugar, não é batalha. Acabou de ficar com a moça. Sempre, sempre isso. É batalha, não dá pra pegar o lugar, tá. Ela segue seu livro, três, dois, já no livro, tô todo sumô. Você corre assim, não é batalha. É uma merda, enfim. Você pega essa roca e vai na minha roca, não é nada. Você vai passar no telefone, não é nada. O telefone, a metade de coisas, o porra de segurança é que já diz legal. Todo mundo quer cabelo, vendo que não tá bom. Aí você passa, toca o pico, você tira a roca. 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 Uma mitoração, você é mais forte, dó. E o pico, você tira a roca, não é nada. Tomou, na hora que ele foi trocado, aquele aparelho que arrechis, produto tomou, pra lá. Sobra a roca, tá ótima. Vai soltar com uma nervinha, só na hora, vai pra uma terceira, né. Na hora que chega no pão, no seu pão, na esquerda, só vô, não é. Eu não sabia que acordo com o pão internacional. Eu fui para o livro, o pão vinha do Chile. Eu não via para usar nem uma forma mais, mas o pão vinha, então era considerado pão internacional. Você não pode levar pão internacional nada de líquido na passagem, de marrom. Eu só queria dizer que me frio. Perdei um gel ou um shampoo. Olha que merda. Eu falei, mas é um gel ou um shampoo? Normas Internacionais de Segurança. Por quê? Eu vou fazer um gel ou um gel, eu tô pegando uma moça, eu vou pegar outra terra? Eu vou pegar outra moça. Correio. Lá ropa, meu, meu piloto, isso é do lado. Correio agora. Correio agora. Correio. Eu fui para sala do esperto. Sala do esperto com o próprio Unilismo sem Berkeley. O que é isso? Você acaba com uma coisa assim na cara do meu corpo? Fui. 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 que vai morrer de ser consoles ove Sonexando o Novo de Deça Pessoa que comem graça docia o modelo pagam, o modelo Convergon Oroz Descobri porque que o nome daquela regra é Fórmula 1. Se ele tá no bar, tem vontade de sair correndo. Parece um porquepit, a porra do bar. Eu não sabia como é que era a cor do hotel. É uma coisa horrorosa. O rapaz que levou pra frente. Donde ele tá aqui, fora da maraca. Aí ele fez uma maraca. Salve de pequeno, caminha. Eu falei, não sei o que é. 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 Mas eu pedi. Eu tenho um pão de bem casal. Não tem problema com a boca aqui. A cor do hotel é tão pequena, tanto que tem que a geladeira abre pra dentro. É isso. O bólos não dá pra uma mãe. E eu sou dessa mãe. Entro bem tarde. Eu vou abraço meu. O sabor. Tira a água. Vai bólos. O sabor. O salário. Palavunha. O sabor. O sabor. O sabor. Se a gente sebota. O sabor. E o sabor. O sabor. Não, não vou precisar. Não tem pra mim. E tudo é pro canal a parte. O sabor. é setenta, com mais um boi em cama é noventa, com mais um cobertor é cem, tudo é bom. Eu fui de sempre, fui trabalhar, fui de evento, passei para o protagonista, mas eu não lembro, como um dia que eu sou, como um dia eu sou um doze cento. Você sabe, não é? Você sabe, não é? Mas eu falo isso porque eu sou um gato. Eu gosto de espalha, eu sou um caderno. Como é que aconteceu? Eu falei isso, não quero dar para vocês verem o papel. Não, mas eu sou gordo. Sou gordo, gordo. Mas isso é tão simples, não é porque eu não era gordo, eu era gordinho, né? É, claro, eu era uma engenharia com minha mãe e a minha senhora de chava de um jeito mais carinhoso. Os amigos eram mais carinhoso, é uma inicial chamada de rolê. Como é que moço? Pudinho? Jarão, lembra do Jarão? Ei Jarão, ele. Eletroradiadoras. O meu negócio era... Era um evento que tinha esse fogo de símbolo. Era uma barreira. Aí, tem uma sete tempo para ele, correu barreira, correu barreira, super valeia, supositamente. Pareia para tudo, o que é a barra? Aí, o jogo se juntou com a eletro. Qual que ele se juntou? O jogo, uma eleitora. Então, eu só vou fazer desde pequeno, para as pessoas. Quer dizer, pequeno não, eu nunca fui pequeno. Desde mais novo, quando eu nasci, por causa da minha mãe, não foi um passo ou um desgaste. A despensa civil foi um diário dentro da minha mãe. Paralelas pessoas, o meu pai falou, é homem e tudo, e agora. Entrando, eu só vou ficar até a presença de fazer aquela alteração do estômago. Vou botar mais um pulsão na parte do corte. Então, eu tenho três dias que eu posso ser doido. Eu só me fui até agora dessa forma. Vou botar, fazer essa palestra do estômago. Porque eu tinha aquele médico meu ali. Desculpa se eu não me lembro disso. Mas, foda-se. Eu tenho uma raiva desse tipo de burro. Porque desde pequeno eu vou encarar do estômago. Eu sou da estômago, faz tempo, está de hoje. Aí eles falam, a consulta é caríssima. Porque a consulta eles nem falam do estômago. Eles olham só para eles, né? O retorno é que eu posso. Tudo, tudo para ele. Aí, de semana, eu tenho dois exames. Eu faço exames que eu faço. A provada recebeu os caras de pedos. Tem um prazer com as leis em torno. Eu tenho um prazer com as leis em torno a ple還有. Não há paciência com as leis em torno. Eu acho que, no meu tempo. Eu sou do que, no meu tempo. Eu faço três minutos. Eu faço um prazer com as leis em torno. Não, eu sou que tá muito acima do peso. Ah! Eu não sei se eu fiz que eu tava acima do peso. Eu, quando o pediatra morou com a minha mãe, só não vai conseguir levar essa criança no colo, eu fui muito perda. Isso foi a minha primeira consulta, ou seja, porra, faz muito tempo que eu estou acostumado a ser bom no sul. Os problemas são difíceis. Não, eu não fiz tudo até dentro, não sei. Aqui é pra do sol, aqui é pra do truando, aqui é pra do inglês, a dos bons tem que costurar a boca e eu vou lançar o palco. Eu já fiz até toda maçã, da mamãe, da mexica, da uva, da pêla, da pucinjava, da puta que barriga que eu come. Comei a cada três, só a cada seis, só a cada doze, aqui não comei, só legume, só vermelho, só vermelho, só amarelo, até ficar roxo, roxo aqui. Fiquei bem puro. Falei, tá sabendo? Fiz o que todo cara que não tem competência vai aparecer, faz. Fui no espaço. Não, quando você é uma pessoa que tá ridículo pra você, a comida é mais fora do que eu. Você tem que pagar, e parar caro, pra não comer. É ridículo, mas é isso que a caloria é. Cris, vai morrer, vai morrer com você, mas fora do fogo, é altíssima a caloria. lá você não queima a caloria, você carboniza. Você, quando espalha uma coisa horrorosa, eles me espalham uma caqueta, faz caqueta, pô, você vê que os caras tiram uma entrada, não tinha a caqueta, 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 deixa lá, recebe umas roupinhas, um banhinho de roupa, e, de cama, faz isso pessoal, exigir, pulgurão, vassouros, pulgurão do que? Tóxico, droga, hum, comida! A droga do gordo é a comida, eu vi no espaço que eu fui, tinha gente que entrou com um filho e chamou, com um lixo dançado, que o cara recebia livro pra caralho, não tem ninguém fio de medo. ah, não tem ninguém, eu fui na saiu, mas eu me fui na pôr na pôr no fundo, mas eu fui na pôr no fundo, com um presunto de queijo! Tem ninguém que entrou com uma pizza inteira atrás das costas. Pela amor de Deus, Pela tudo ali, você não pode pegar nem um ferro de passar roupa, não, não você vai comendo ferro, óbvio que não, você tem certeza que você entre de óx, O Mininho das patas no lago, é uma mesa, mas a única coisa que você pode, E a vontade do espaço, você pode pagar, é passar por lá, você passa por lá, paga, foda, diga, a dieta não é uma maravilha, é uma maravilha, são 600 saluleiras divididas entre 5 refeições, olha aí, sabe o que é 600 saluleiras? Divididas em 5 refeições, dá uma unha por refeições, olha aí, a coisa é uma palavra, que o espalho interna, a nutricionista é um diálogo, filha da puta, a mão de seguretinha, até tem parte pra entrar na hora e citar, em botar o seu prazo, se ela estiver pegando comida só na hora, Dá pra gente aí em botar o seu parceiro e vai criando água às ИЯs haleknit, IMBGS até porque você não vai fazer isso pra menos os que estão na mesa e olha assim... E a cara é para dar compras, tá? Para passar uns 6 dias com sunsest, vale. Parabala, tease, foto, se você vá até a gente, veia o bicho e corre! Me faça. Se persone einh, meu amigo. Se como me ama ficar comendo ru tu uns mentes. Mas, o aflato está com essa história, o cadastro está com o cadastro, você lembra desse cadastro com uma cor mais legal? Porra que bacana e ele vem, beleza? Bonito, feliz. Desde o meu aniversário, ele vem com o ministro, um gasto negro, tem que usar de papel negro, uma flor adora, etc. Lasanha surpresa, com o salmão, ou você... Hummm, a viola e o arboleno, 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 o arboleno. Você fica em um negócio de fazer o salmão. Aí você, quando chega o prato, você tem que ver que a lasanha é surpresa. Parece dois post-its também. Sabe aquelas amarelinhas, não tá ligado? Dois post-its amarelos e um rosa aqui pra fazer salmão. Eles pingam o negócio e falam que é o arboleno e o arboleno. O que ele faz o salmão. O que ele faz o que ele faz? Aqui é o chocolate na pança. Aquele fininho. Qual que é o bom? Vai lá? Dois. Piminho. Não acontece nada! Uma bosta. E um papelete de vapor branco têm três rodinhas. Se fosse vapor no carrinho, a criança talava na verdade. E você descobre uma parada de vergonha. Mas isso tá bem, não é só sofrimento não, tem coisa negra, ele tá mais divertido do que ver um doido, tem que usar o sassafato de coisa divertida. Não, o doido só não tá muito ansioso, calçar sapato é um doido, tem que pedir pra alguém calçar, então é uma mulher que mostrava a mesa dele, calçar sapato, grita na tia em sua boca, oxigênio, caralho, chato. É, mas, é, 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 eu tô falando de outro filme de impressão, uma vez por semana, ele sai para ir ao cinema, já que é só visita, gente, normal, tempo, quase normal. Eu nunca fui assistindo, ele me tinha namorado, o mar de 40, as pessoas foram assim, eu não sei, que... Complicado, agora eu me chamo morro, eu não posso, tá tudo de uma cena ali, isso aí, isso aí, tudo. Gosto mal, não me esqueci de tudo, tudo é diferente, tudo é diferente, tudo é diferente, tudo é diferente, tudo é diferente. Gordo é diferente, não é legal agora, se você, se gordo fosse bonito, o efeito tem que estar. Mas de que vocês acharem o sassafato de tudo? Eles pedem o gordo, óbvio, eles falam de socialmente, a gente entrava fora da frente, no chocardinho, no santo normal, Muita gente acha que isso não é ser humano normal, aliás, a gente acha gordo nem ser humano, não é? Então a gente vai lá atrás, ok, a gente tá na casa, no caso de nós. Quando eu tô aqui dentro, eu passei por uma balança na hora dele, e na hora de sair, deve ser que eu pensar, né? Sabe aquela escurtida, eu sou eu, o negro de plástico, de outro lugar? Passei com uma dessa pra chegar, aí você fala, pô, pensando em evitar o artigo visual. Como se eu pudesse ver alguma coisa pra eu fosse comer? Os caras vão pôr muito de fora e fala, e, 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 e... Aí você ela senta você no cinema, pra bater o conteúdo que você pega, relaxar, relaxar o cacete. Enquanto você vê o filme de gente que assiste, todo se treta. Porque, lógico, gordo vem pegando o guia espalha, usa toda em qualquer situação pra poder comer. Você já conhece um moleque de 12, 13 anos dentro do teu? Eu sou o filho da madruguesa aí para dizer o que aconteceu aqui. Você é um molequinho de zona, né? Ele falou, é o vizinho do supleto. É o que? Vizinho! Quem te falou? Pessoal! Pessoal! Pessoal de dinheiro! Pessoal de dinheiro! Pessoal de fome! Pessoal de fome! Pessoal de fome! O único contato que eu vi, que eu tive com o pessoal normal, foi quando eu estava saindo, eu estava tentando de choque assim, mas eu não entro que era do filho, porque tinha... Ele era que era todo sujeito, era todo sujeito de chocolate. Eu falei, como eu posso? Ajudar a senhora. Pessoal de fome! Eu adoraria o rosto muito lindo. Eu adoraria o rosto da menina. Abria a manisa de chocolate. Chocolate! O que é isso? Só chocolate! Falei para mim, a comer que estava bem mole! Mas para mim, estava bom, estava com as coisas. E pessoal de fome! A criança! Até falei, se aperta muito chocolate, fica aqui, até com uma grana! Não, não. É verdade, gente. O problema do bolo, o bolo, as mulheres, as mulheres são bolo, as pessoas são a marca, as pessoas são olhadas, as pessoas são bolo. As mulheres são bolo, homofóbicas, e como um bolo, quer que seja papa, vai e que seja problema. Eu não sei que fica embora! Eu não come nada e nem embora! Deve ser a garanta! Fala, porra, eu sou o bolo, ela disse, não sei o que eu sou burro. Sou burro, eu estou morrendo com a presidência. Se vou viajar nos dois anos, entre em Bonitio, 11h30, meia-noite, o cara fala, não sei se não dá pra servir. Fala o quê? Vai servir sim! É a minha espiranha, a minha, a minha cabeça, a boletinha... A pessoa não tem a sua sofichada em Bonitio? Todo Bonitio só coloca uma foto de... 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 Embaixo vai ser, se você ouviu, não deixe de entrar. Ele tá um prodígio desgraçado. Eu gosto tanto de comer, gosto tanto de comer. Tô de atingir dois empateiros de Belém. Até morrer em paz e cair do outro. Um dia eu tava com uma batidice desse. Tô vendo a senha doido do chão ali. Canta com uma merda. Pode explica, passou a pé de poder bem. A de repente deu uma babada. Coleca, foi com o coleca. A pessoa começou a avançar. Deu suave, ele tentou de marmita, foi caralho. Passou o coleca, tem uma câmera na mão. Foi um monte do meu melhor, senhor. Vou filmar, vou botar no YouTube e eu saio de minha bombada. A pessoa é uma mãe que me filmou. Ah, o que que acontece aqui? Galera! Pega pra ele. Falei, não! E eu falei pra ele. Eu tava tendo um empate. O pior de tudo. Na hora, eu sou bonita. Só de um tempo, ele gritava no ar. Só de um tempo, ele gritava no ar. Embrulha, escreveu o exame. Assim que quem corre, não vem. E fui. Ah, agora, meu amigo. Me lembro quando você fosse hoje. Quer dizer, hoje eu nem tava passando a rapaio na rua. E ele falou, eu sou um jovem antigo. Fim me impressionante, se via, não faz tempo. Eu gosto desta vida do assunto e tal. Me acostumo a isso. Pra fazer o quê? Tem gente que gosta de uma mamãe, gostar a bunda. Eu gosto do assunto e tal. Eu gosto. Se tu me der, eu faço parte do pessoal do Amílio Cepé. Uma pessoa da cardiologia, da décima dada. Quando eu tomei uma meta com o presente de verdade, com o presente de comunidade... Ano passado, eu venhei com esses... Tomar com a massa de brilhante, assim. Ele falou, pô, 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 caça, pô. Com o cara de brilhante, nossa. Comi uma coisa de brilhante, eu não sou a verdadeiro hoje. Nem tá vendo. Tem até um dinitinho pra temperar. Comprei uma bagaia pra fazer de jato. Tá ligado, vamos passar pra mim, que me tocou. Só pra aqui. Mas até primeiro, tinha em trás, não sei. Um dia que tava lá. Um dia que tava lá. Mas até primeiro, tinha em trás, não sei. Caraca, ninguém tinha imagina com esse hamming. Tinha demoriano de energia gravando essa biomoteira. Esse paduinho é t nosso halal. Só pra me trignar fazer daião eートinal. Essa geometria faz responsável. Tá ligado a TV? Não sei, no caraca. Mas o passado já tá ligado, o que vai ter. Um gigante? Eu sei. Eu sei. Essentially, eu sei. A hora que sai do familiar, esse médico e essas enfermeiras fazem daqui um mordeiro, é um absurdo, é um pode daqui, é um pode daqui, morre um ressuscita outro, eles deram uma dor naquela maraquetinha e passam gel, enfiam o peito desgraçado, daquele puro choque do caralho, ele sobe e virou com a tentatura, é uma merda, a gente fica postando quanto choque acaba, vai voltar, vai voltar em dois, vai voltar em três, é aqui na minha mão, e a gente fica postando, a gente que tá, então a gente tá consciente, né, tem cara ali que tá em coma, vai pro caralho, não volta nunca mais, uma mulher que vai lá, tá, e assim, eu não morri, eu tô com um serviço, eu já acordei, quando é que deu lugar, foi, é, o rei na mão, vai pra morrer aqui, pós, mas, começa com você, meu irmãozinho, seis e meia também já não vou do café, entendeu, é cara, beleza, pra quem pode, tudo, é a beleza, pra quem é que eu saiu? Você yahô, eu sou minha pec определista, eu fudido, como coisa que sussão, não posso fundamental, não posso sem nega, no gí, você começa com해서. Na minha aprendiz son子 que eu tava lá com um problema de fragura, e tá vendo que comigo ai, tem coisa, que às vezes da**, de comida que euumo ia fazia, comia, comia da** comia, comia o older dos outros, comia, comia. Tem eles patrinho, ruia, puro. E ele tinha uma manhã muito esquisita, só tem gol, por favor. Era o perigo, solta fogo, ela dá para o marinho, né? Chegava a forrada para fazer isso. E eles ficavam escondidos. E dava uma sorrada, e eles não ia pegar as torradas. E eles falavam... Aí eles saíram lá. Quando eles ficam na saco, eles falavam, E eles falavam, fazia... Qual é a perigo, seu bagno do lado de cima do seu coloqueiro. O seu coloqueiro, a única perfeita, tinha roupa, não tem braua. Pessoal, é pra gente sair acordado, mas dá para fazer você ver, sim. Qual é a perigo? O seu bagno do lado que tinha o seu coloqueiro? O seu coloqueiro, a única perda que tinha roupa não tem. Roupa não tem braua. É pra gente ficar aquilo sem roupa, pra até você dar pra botar no corpo da gente mais barra. Alguma merda deve ser, não sei. Tieta... Coisa levar muita merda, sabe? Você vai montar, você vai montar bem diferente na sua casa. Aí, provisão de paz. Aí, o seu vantuleiro, ele tinha a frase até em concreto. É rico uma pessoa de sessenta e cinco, que você tem que dar um problema? Prauda. Não falava com ninguém em dois dias quietos. Tem que estar ali assim, mas não tem o que fazer uma vida. Esperava passar a banheira pra entrar um tremendo. Foda-se. Globo Líder, só pra você dar notícias. O cara, vamos ver que ele é uma coisa bonita, né? Despeito e escuto. Ei, você, o que 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 aconteceu? Porém, eu escuto. Aqui do lado. Pô, não, seu nome meu, o que que foi? O que 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 aconteceu? Ela deu uma merda aí no coração, tive um infarto. Já tive isso. Um infarto, meu amor? Não, coração. O que é que você tem agora, meu amor? Eu tô com problema de uma luz, né? De fato, daqui vem as maquininhas fazendo o contrário, o vento, o vento, né? Eu vou fazer o contrário. Tô com problema de respiração. São aqueles... Aquele... Respirador de fio. Tinha uma merda. Eu tô com problema de respiração, tenho que andar na cabineira mesmo, mano. Pô, você tá bem fodido aí, meu irmão. Tomou bem, não sei o que eu vou mesmo. Ah, eu vou te distinguir aqui, que eu vou te mostrar o que... Aham! Olha... Olha! Olha só... Os amigos que eu sou até ali na cabineira, vou te mostrar. Não é só pra falar uma coisa assim, que não... Tá, são brincado. Agora eu tô pegando uma minha conta a mim, a bambique, como eu disse. Aham! É, dá o mal, não é bom. Um dia eu acordei ali, porra, cadê o Maldírio? Tinha uma olhida, o Maldírio. Tinha um terreno no Maldírio. Aí eu falei, cadê o Maldírio? Sotaque, mas depois acabou, né? Quando saiu o Maldírio, ele morreu? Eu vou imaginar. Foi pro barco, foi pro barco, foi pro barco, eu voltei. Aí apareceu uma obra da Viennaldia, cheia de burro, uma estalazão, porra, porra, melhorou. Eu comi no burro, fudeu, porra. Não sei se eu não queria tirar as fotos aqui na frente, assim, no meio. Por favor, fique à vontade. É, amiga minha, que eu quero tirar as fotos aqui na frente. Eu não tô aqui pra falar, não é pra falar, não é pra falar. Só pra louco, não é pra falar. Mas aí eu falei, voltei que eu vou parar. Aí, feio, coisa que tava fugindo, né? Tinha um carro da metaforna. Vinha com o carro de aço, vinha com a batadora. Tinha sangue, plasma, medicamento, soro, bolsinha, fazer xixi. Parecia um carro de aço, vinha com o sorvete, né? Postou aqui do lado, parei, pô, deixa eu falar com o homem aqui, né? Fazer o exército aqui. Ares? Emigo? Setor não, tudo bem. Não sei mais queira. E como é queira? Mas eu Practice beada. E aí, olha, olha, olha... É a enfermeira! Fodeu, hein? Cada quem tá pegando em bolo com um cara temado... É bom avisar a família que não foi pro saco. Escolha os cachõezinhos, quantas asas... Se é 4, é 6, é 8... É, tem uns caras meio cuidados, né? Aquela hora pegou a bocadinha, ela sempre tem que pegar a brocheta, e ela disse, não imagina, vovô, você tá em coma em desílio, vai ficar lá de tipo... Até aí tem umas coisas adotadas, a gente é meio... O paciente parece uma mistura de se liberando. É um monte de fio ligado. A gente sempre monitora da concentração, da compressão, são temperaturas, assim... É, sabe? Dizem que quando eu toque numa bola, aquela que não tem negócio mal, a pipipopop, a pipipopop... A bola é essa, parece... Aí vem a bola, olha, com um carrinho de arrozinha, me prepara que você vai tomar no público, e vai tomar no público. Você é bobo aqui, não parece que você tem que procurar fora, tá bom? Entendeu? Os caras... Horrível, horrível. Eu não comigo nenhuma daquelas graças, Deus também não vai me comer na boca. Obrigado, pra vocês são minhas sensações, mas é uma coisa grande. Mas tem um tipo de foda, a gente pisando pra barcaria, pega a tomada, e, pessoal, a próxima vez é em três, mas é assim... É que tá uma mulher na pele, é uma coisa que eles fazem. Eu não come nada, e vem do bom dia, é aquela vida ou é a perna? E você tá em cura a mão, você tá em cura a mão, mas é que tá em cura a mão, é que eu fiz 10 dias, eu pego o poder, eu vou pegar a mão. Estou sem carne, não come e não come. Vai fazer um gás. A hora que você está desse tamanho, isso é o melhor que a gente está aqui. Pau! Luz! Pau! O 007 do peitor. Você tem licença para peidar. E pode desistir a referência de o couro canel. Vai entrar com essa puta bufa, bicho. Só uma gás. Pau! Não é que ela se sai quente do cu, assim. Silenciosa. Pau! Pau com o merda no canário verde. Forte a branca em cima do canário verde. Aaaaaaai! Se ele está um fosso, se queima o quarteirão. Se perseguir a coitadinha no primeiro. Pau com a panela verde. Tá para baixo. Pode, né, vem falar muito. O cão da canção do canário. Pode entrar no quarto, e vai falar... Pau! 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 E ele tem duas asqueles, o que é que ele faz. O que é que ele faz? O que é que ele faz? E o que é que ele faz? Ele faz o que é que ele faz. Ele faz o que é que ele faz. Ele faz aquela coisa, né? Desenganado, ele chama, né? Ele faz uma roupinha, um sapaquinho de morto. Sapaquinho de morto é só aquele chinelinho aí na frente. Ele faz o que é que ele faz. Fazer um chão. Eu lembro que a gente trabalha com a mozinha, com a mozinha, com a mozinha, com a mozinha. O que é que ele faz? Ele faz o que é que ele faz. Pá! Foi um milagre. Foi um milagre, um caralho! Foi um pernil e fui eu. Não põe Jesus nessa história. Mas veio, veio, violento. A família tem até onde de morrer por tudo quanto é Deus. Foi um milagre. Eu me respeito muito. Eu chego na casa e digo, ó o senhor no peito, senhor. Aí, rapaz, o peito tá cedo ali. Vou no peito, eu paro, o peito. Eu paro, o peito. Eu não me importo quem tem o peito, né? Mas sempre me importa um vizinho, parém, ó. Meu dia tá mal, meu dia tá mal. Tá ali, tô no hospital eu sou um médico. E lá no carro eu sou melhor. Viremos para subir a ferramenta do que? Fui peitando, me olhando, peitando, me olhando. Desde que era o peito que eu caguei. Bom! Mas como você cagou, eu tava lá de ir embora. É o lugar que ele me vai pra cantar de casa. O mestre falou, só toma pro lado. Só não pode, só cair em favela. Só não pode ficar agora assim, tudo bem. Ficar reboso. Fletou todo. Como é o São Paulo? Daqui é da ideia do oi. Já sento ver esse lugar. São Paulo é uma mulher. Então eu estou, deixa a calma do outro. Aí eu sempre já fiz uma coisa. São Paulo, não sei se vocês têm. Tem a oportunidade de ser em casa. São danças em São Paulo. Já tem o tempo lá, já tem o tempo lá. Tem o tempo lá, tem o tempo lá, tem o tempo lá. Tem o tempo lá, tem o tempo lá, tem o tempo lá. Trânsito tão ruim. Fiquei tanto tempo, tanto tempo. Quando eu estiver, eu quero dar o vestido. Fiquei tanto tempo. Fiquei tanto tempo. Fiquei tanto tempo. Trânsito, é casal. Então vamos ter uma rádio pra falar em Cláxio. A rádio trânsito, tô. 24 horas falando de trânsito, olha que puta falta de assunto. Aí eu estou aqui com uma hora do dia de treinamento. Fica ruim, tinha que ir em casa. Chupa um cachorro, o beijo ou velho. Vai dormir sem tomar banho. Eu fico agora com isso. Reporta a rádio, eu disse, não. Ele fica duas horas no colchão. Aí pra casa, ele fica feliz, fui. Ele quer outro, ele vive. Isso, não precisa disso. Você tem que falar, não, peraí. E eu não vou ter um cachorro, não vou ter um cachorro. Não vou ter um cachorro. Eu fui cheio de casa à meia noite. Num choro. Era uma desatela. E eu tenho que sonho. Sonho assim, vida. Era horrível, mas eu tenho que sonho. Então eu tenho que sonho. Eu não tenho que sonho. Eu nem escondido de sonho. Não tinha roupa de valerinha, não. Eu não perguntei o som, sabe? Eu tenho que sonho, não. Eu não perguntei o som. A gente vai me dar uma coisa, né? Porra! A gente vai brincando... Sou marido... No meio do bom metal pinto... Porra, eu tenho uma raiva nesse meio do bom metal pinto! Eu já me parei que era todo mundo que recebe essa porra! As mulheres devem falar a mulher do outro, que é pra ser... Fico frutas! Vou pegar as bebidas e esse cara vai lá... Por que eu não preciso me calpito? Eu só preciso levantar! Por que eu vou levantar o mesmo? O mesmo é que eu vejo que eu vou levantar! O que dá pra fazer? Eu vou ver quem eu quero... O que é que é que a net está no meu dança! Sempre que a net está no meu dança! Fudir! E 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 6... Ou seja, vocês foram! E eu não vou levantar! Agora, eu vou levantar! Agora, eu vou levantar! A partir das setor do mês é o seguinte... Agora, eu vou levantar! Nessa hora, eu vou... A coisa lá! Assim, queimada na TV, eu gosto mais de fazer essa peça! Eita! O circuito interno do prédio! Porra, eu vou caralho! Duas vagas regadas e um pico no circuito velho. O cara chega de fogo. Quando ele se deu em pressa, deve ter que ir muito bem. Todo dia, toda noite. Vai colocar um botão aqui. É o dia passado. Acordou as duas vezes. E ela fica e tem uma arca. Caras de burras ali. Vai ganhar uma barriga. Ela fugiu. Até que eles foram ligados. Eu não sei nem o nome que ela leva as mulheres. Né? Outros diz. Caras de burras ali. Cara, você começa. Querendo. Caras de burras ali. A mulher não tá faltando. Só que você percebe o cara que eu ia vindo, pegando os feitos e segurar o cara. Parece o homem da vida. Agora, o que mais avança será que é mijar? E quanto mais o cara quer mijar, vai estar o corpo daquele. Desce. Desce. Segura. Trata. Jamais. Tuca. Tense. O caraør. ileyizar. Não devem ter Em FCC. Vocês não vão me dar uma ideia de um pé? E que essa é o quê? Vou cagar. Não sei como vocês dizem, a casa não se tem quebrar. Você vai me dar uma ideia de um pé. Um acoso sexólogo, de acordo com o pecado. Ele meia se que tem um pé. Nem tem que ir, nada. E pô, acho que é o que é isso, mas Vinte fatores básicos que essa forma de rádio primeiro Que fatores de rádio em três horas? Em Sapopilma, o farol aprilou Não passou ninguém Não tem ninguém na rua Amarelou... Fechou Vamos para o outro ponto da cidade? Vamos para ele em Poemini A papaputa que foi ele Ele foi no lugar muito bom no esporte Só aparece na campanha do Mauro Filho Na campanha do Caçabe E no programa do Batendo Só os homens aqui Eu não sabia quem ele foi ele Ele foi em mim na casa do Caralho É na casa de campo do Caralho Sabe quando o pessoal Não pega dança Não diga alguma coisa pior Sei lá Fazer um serviço de geridade pública Promete-se por aqui que eu não me paro Eu não tinha os envolvidos com a polienteza Acabou com o nosso nome do SAC Ensina uma profissão pra ele Ele é o grosso pra fazer uma compra Ele falou que essa forma de barulho Que dá pra fazer uma compra O pessoal vai lá e vai, vai, vai tocar a bota, vai ser tectrópico, uma merda. Fala em cobre, eles tinham falado que vende as melhores fugirancas no farol. O que vem do fugirão, ninguém falou, é um absurdo. O costume cara sozinho me ofereceu. O box-ton, o scuba-y-lum e a renal-pitch. Olha que melhora. Por que ninguém falou? Falou, fala, o renal-pitch, precisava de uma. Aquela boneca manzinha, imbecil, japonesa, cabeçuda, né? Que eu sou do peito a faca, você sabe, né? Não tem boca, não faz um boquete, não faz um bateado. Ela tem uma roupa, ela tem um aneurisma, aquela mulher. Não tem boca, não deve ter cu também, não come, não, cara. É uma ficção, aquela puta rádio, aquela mulher. O que que é isso? Tanta coisa que eu não gosto também de falar um chocolate, eu nunca sei o nome. Um fala sofré, o outro fala sofré. E eles não vão oferecer sofré com uma docinha preta que ele fez. Vai oferecer sofré com couro, preto, 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 preto. Que o outro quando tá acordado, tá pensando, tá comendo, quando tá dormindo, tá sonhando, tá comendo. Olha assim, é verdade, o cara chega com sofré. Na maneira ele tá lindo, bonito, bacana. Vai sofré, pessoal. Vai lá, vai lá, vai lá, uns dois, três, né? Se já quer logo promoção, extra, plus, ultra. Você pega aí, pfff. Tudo amolecido com o sonho inteiro. Às vezes o insuflé é uma mulherinha, ela põe. Essa é uma plaza cagada que ela pega uma vez. Não, é verdade. Pô, eu tô falando sempre. Se diria que o insuflé é uma mulherinha e o roubo de uma pê higiênica, chocolate vencido, é comer num farol, carrega no outro, carrega. Como já tiveram a cagadeira em trânsito, eu não quero com o pior inimigo. Isso, pelo amor de Deus. Tá, parece que você tem um alien. E você sabe o que é peito? Seu cu sabe o que é peito, né? Ele não vai soltar. Seu cu sabe o que é peito é peito. Segundo, segundo, segundo. Esse ali vai funcionar do ar. Segundo, não só. Vai, 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 vai. Então, isso aí. Mas eu fiz isso aí. Os caras duravam olhar, o alabou não se comeu. O alabou não vai na casa. O corpo tomou no muro, a pessoa não. Não, cara, que é meu carro. Vai que é meu carro não me vender no sofá, tô. Não, cara, que é meu carro. Eu vou, ah, não tem problema. É, tô cavetinho. Que borracha. Põe aqui embaixo. Solta o cinto. Uau. Deixa que qualquer um. Caralho. 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 A primeira vez que eu me apaixonei tinha 12, ela era muito mais feliz que eu tinha 8, na verdade, foi o momento do recrime, recrime em colégio de estado, com uma coisa assim, um pouco de banheque, um chocotente, brancheira de plástico, coisa de pó, eu parecia um saco de pamonha assim, suado, apertado no meio, sem rolo, um colchonete de cama, sabe assim? Cheguei e fui do rei. Um, um, um... A CIDADE NO BRASIL 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 Oh! Onde? Bebei o clima do c... Tá com um c... Que aí? Tá vindo lá com o crepe. Vamos lá, você tacando. Vou calar. É verdade. É que se treca. Vai se está em profuldade. Cadê? Sexo, sexo, um sexo. Eu acho que é um dia que tá... um pouco. Né, o 300 é que o meu escoteco vem na conta de uma fala, e não dá 30 anos, ela pega nem o Wilson, né? Não pega, não dá... Tem uma mista até... ...e o que parece. Não vou falar. Vai ser... Eu tomei uma gorda, por favor. Paribara dela dela... 3, 3, 4, 2, 3. T Leitura... E aí, falou! A fuga foi feita! Ele é... Falou! Só foi passando! Era muito barato que era a cunga dela, que era o tatuado. Como se for fudendo? 0, 0, 0, 0, 0... Ela comecei que tá lhe comprando uma cunga! Ela me acha que tava concrete, eu chamava daqui, pô, pô, pô... Como é que o cara? Como é que o cara não ia pra aquele papai? Cheguei aqui na tela, mi, fumô? São um bebê. E eu sei que vai ser realmente um prerente com a me corda de quatro. Ela faz aqui, Ela faz o favor do meu... Fof! E a bunda dela faz um dinheiro, vai. A bunda fazia um tsunami aqui, a bunda. Me dá pra pica, toma. Me dá pra pica, toma. Me dá pra pica, toma. Eu não tomei nada com a minha pele, a bunda dela fazia um negócio para a pintura. A bunda dela fazia um negócio. E teve aula de educação artística, cheque de uma marca. O capô da minha impressão é que o falo de uma piura. Claro que eu tô mandando a discussão. Aí falei que essa pediava de uma conclusão, tinha que fazer a impressão na tecnologia, não foi do lado. É foda. Toda gente nesse conto é foda, você. Nesse contato da água, ele falou, ah, tá, mas você tem que sair com o meu, pode ser mais. Mas é foda. Ah, tá, tá. Moleque, ah, é foda, moleque. É foda, moleque. Essa pediava de uma marca, é bem legal, bem legal. Não, não, e vou casar. Não, não, gente, mulher. Mas, casinha. Puta que pariu! Não pulo, meu Deus! Mas não sofrou prega, só me prega! Vou cagar. É foda. Na hora, porra. Na audiência final, a ele vai ter um negócio, na audiência desequilibrada, não quero uma suruba pela porta. Ele fundou na frente do juiz, do promotor e do advogado. Mas o mesmo tempo morrou. Ele casava nunca mais sem o que foi o outro casado. Morro que o talento é honesto. A gente não me abraçava de lutar. Morro! Vamos fazer igrejas. Casar é muito legal, não se apaixona, né? Hoje em dia. Mas, casei com a igreja que se apaixona, casa, depois passaram em igrejas e pararam. Olha só. Sogra é querida de orca, aos milagros de baixo da terra. E as três sogras gostaram só de um. Gostaram mesmo. Gostaram mesmo. Todas as duas de noventas, eles ficam com o homem. Morro mais nada. Se não queriam arrastadoras, morro. Minha velha, pagava o problema para acimentar. Que fiche o pensamento e saia lá certo. Só continuou com o demônio de sua velha, que era a burra da terra. Pô, vai tomar no seu cu. Eu rezava, rapaz. Era uma brecha. Aí eu falei, pô, só não era brecha. Eu achava que tinha. Aquilo tava assim. Não sei o que era assim. Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos. Não tem que falar de nada, né? Locador. Locador é muito legal. Locador é muito pequeno, que foi bacana. O ambiente é propício. Não sei o que vocês entendam. Aí colocador é como se você faz sozinha. Como se você for com mulher, você só se repara. Casal e locador, eu só falo isso aqui. O cara fala, qual o nome vai ser quebra da terra, né? Sim. Incrívelmente. Então, quando o senhor aparece, tem que ter uma cabeça. E que pesado. Vai colar a cabeça, tem que dar multa, tem que soltar. E aí, aí, você acaba levando o quê? Como acontece com o nome? Chega no carro, tem que ir te perder. Não dá mais um, você tem que ver, mas as garçadas tá rungando. Só pra você, a Julia Robert, e a gente aqui, vai de merda. É uma... Pensa, merda. Por isso que eu quero, eu gosto da violação dos benefícios. Na locadora, é um filme de sacanagem. Um filme de sacanagem bem paladinho, dá pra umas três, quatro milhas depois do lugar. É a menina, você assusta a mangueira da vida. Chega uma coisa, eu já me olhei lá. Porque você não ganha nada, não filho. Você coloca um filme ali, aí, você me siga, me ligou, e se pede, e vai me alô. Tem um filme de sacanagem. Ela é que é loucura, você é loucura, ela passa uma amiga, você passa um cachorro, não vai lins, não me viu. Uma locação de energia, dá uma fundida, tem que ser tamanho doce, tem que estar doce. É bacana, quatro, tranquilo... Qual a vontade? Eu sei que sozinho, super na sua casa, você põe um tomando na sua sala, você lhe pinta na sua sala. E só que eu ia... Porque eu não vou me levar para a partir da... Eu gosto de ter uma hipzinha. Eu vou... 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 Eu vou para onde... Começa cico, né! A gente vai me Patriota, velho! É legal, tô aqui muito mais sozinho, a gente tá junto com isso, né? A gente tem um efeito pra sair hoje na primeira vez. Nesse que tá febado aí, né, cara? Não é que é o peito dela, não é que é o morro dele. É uma curiosidade aí, né? Pra nada. Ganhou esse efeito aí, eu tô vendo. Mas, tudo bem. Vamos lá. Né? Certo, tá tudo assim, né? Bom, é... É capaz de não botar uma docinha até pra fazer beleza aí, mas assim a gente não quer ganhar nada, né? Traz um jogo, trazem uma instalação pra você. O bacana vai pra você. O bacana vai pra você. E o profissional é de café da tetraboça fácil. Ah... Esse cara... Com uma cara bem bacana. Não é legal. E o que é foda-se? Ele só tá fazendo isso pra comer de você. Então, você fez errada... Porque vai... E ele não vai. E eu vou falar de novo... No meio, em perigo, vai ter que rolar. Se não, vai pegar no Zé Márquez. Agora, você falou... Pega na sua boca. Você é interconto. Se a coelha está ruim, para você ser um homem para você ser boleto... A amiga minha fez com a coiseta. Homens e boletos... Não viste muito para a coelha. Eu só me foda, turma. Eu estou... Das últimas vezes que eu sabia... Não é porque só eu sabia... Não, não, não... Eu ia em família. No polinesse eu estava em uma gorro por cima... Eu ia se perder uma posta, você estava muito diferente... É um problema que eu me acusava. Eu sempre tido em tantas formas, né? Tem que ser que é pior pra cantar. Tem que comer? Tem que levar pra comer. Vamos lá. Leva a uma pessoa pra mim. Puxa nele. Cadê? Vai ser uma acerta aí. Aí tem que cantar, meu. Olha, cantar, não vai ficar nada. Tá com certeza já. Olha, poxa. Ela fala e... Eu vou escolher esse. O que você acha? Mas, não vou pôr o meu pão. Se você quiser ver isso, eu tenho que ver. Pede, eu vou pôr o pras. É que tem que tomar o fim, será que o oé. E tem que tomar a pílica. E tem que ter o sentimento, só agora. E tem que ser a pílva. O que você viu? Sai, eu não fico a pássia. É que é uma pílva que não está com a pílva. É que já está com a pílva. Mas, claro, que faz esse. E... a pílva. Aí, você tá com a pílva, só que pílva. Só que você vai ir. Ah, mas a pílva é engraçado, a já está com o meu pílva, que você não vai ter de arroz. Pai, que tem que ter de arroz? Vai, vai, vai. Temos que ter de arroz. Temos que ter de arroz. Temos que ter de arroz. E aí, não tem que ser do lado nenhum. Eu não vou falar que ser do lado. Ai, a cebola, a cebola, a cebola, a cebola da barba, puta, meu pai. Finge, caralho. Pela primeira coisa, depois fala a cebola que foge. Me deram roda. Mas a primeira coisa é difícil. Mulher que fala que tem cebola, tá forte. Deve ser a primeira coisa que pega a pizza com dois dedos. Ai, que dojo! Tá que lindo que diga que foi essa porra? Mulher lá! Pinto! Pé de gata, pé de gata, chacoalha! Se tiver doendo, vai cheio de cabeça! Olha, põe fora da sua cabeça, caralho! Pega o saco, põe qualquer coisa. A gente gosta! Coisa lá de tempo que ele fica sem caralho. É assim que deu no mundo, né? Não bate na cabeça, que dói! É caralho! Por isso que vai, no mesmo tempo que eu tô pegando a coveta, de esquecer a bacana pra vocês. Sim, sim, sim! Lá é aquele amorquia. Deficientíssimo! Pra quem tá sozinho, pra dar um grande evento, pra ele, pro lugar em prazo, a amorquia é esse. Tem que fazer de alguma cadeira, um clasco, demais. Deficientíssimo! Senta. Você deve estar com o meu dedo se você conhece os meus filhos. Deputado, não é uma coisa que não achou. Senta esse cabelo. Tinta deles aos divinos. Não dá pra falar que senta. Não é que você não tem nada. É esse jeito. Como é uma amortecida, você pega o seu próprio pinto, toca com o meu carinho. Não parece que você está tocando? Tem esse problema que está chatando. Que pinta o meu dedo, cara. É por isso que eu não saio mais com essa. Muito obrigado, Curitiba. Boa noite. Aplausos Obrigado pra caralho. Eu tenho o site www.maxureprego.br Eu tenho o Twitter e a gente tem que seguir o Twitter. Arroba! Márcio, eu entreguei o seu jogo. Seria uma honra pra vocês. Seguindo o evento da Vax. E nós estamos juntos só no Rio de Janeiro. Dia 15 de Abril. Quem foi de São Paulo, a gente está toda sexta-feira. A gente está toda sexta-feira. Eu tenho o diretor artista dessa casa. Agradecer muito ao Zé por vir trazer isso de novo. E foi uma grande pessoa que me deu o seu sentido. Muito obrigado pela apresentação de vocês. Boa noite, valeu. Boa noite, valeu.